A gente começa então falando do Campeonato Brasileiro, três jogos abriram a 16ª rodada nessa quarta-feira, em São Januário, o Vasco venceu o Corinthians, bora ver? Olha só, o primeiro gol, ele aconteceu, sabe aquela base, gente, da lei do ex? Foi exatamente, tá? Porque foi o Lucas Piton que recebeu na área e bateu no cantinho pra abrir o placar, belíssimo gol, bonito. Piton ali nem comemorou, né, direito. Tá aí no finalzinho do jogo, esforça, cobrou falta de longe e fechou o placar, que gol lindíssimo. E o Gigante da Colina, gente, quebrou o jejum de 14 anos sem vencer o Corinthians, hein? A última vez que isso aconteceu foi lá em 2010, então festa no Gigante da Colina, tá? Ó, o técnico interino do Corinthians já teve contato com o Ramon Dias, o novo treinador do Alvinegro. Vamos ouvir o que o Rafael Larutia falou após o jogo em São Januário? Nós tivemos um encontro hoje no hotel, né, um encontro rápido ali e muito feliz pela chegada dele, dei as boas-vindas, é um treinador que é uma referência pra todos nós treinadores, então não tenho dúvida de que vai agregar muito daqui pra frente. Não falamos nada sobre o jogo hoje, ele preferiu deixar a preparação do jogo seguir como a gente já tinha estabelecido, mas certamente ele acompanhou o jogo e dá pra ele ter um panorama muito bom aí do que a gente tem de desafio pela frente. O elenco tá muito focado ali nos objetivos que a gente tem, os caras estão comprometidos, estão tentando, estão treinando bastante, assim, treinando na medida do possível. A gente não tem conseguido treinar nessa sequência de jogos aí que eu assumi. A gente treinou pouco, a gente mais recuperou, mas o ambiente interno ali no dia a dia é tranquilo, assim, o grupo tá blindado, o Fabinho faz muito bem esse papel também ali de blindar o elenco, né, pra que eles tenham a tranquilidade de poder trabalhar e de colocar a energia necessária ali no dia a dia. Então, eu até falei pra eles agora no vestiário, eu tenho certeza que vai virar essa chave, porque eles tão lutando, eles tão batalhando e as coisas vão acontecer, vai dar certo. Assim, pra mim é muito claro, a gente não conseguiu treinar. A gente tem pouco treino pra desenvolver uma ideia, pra desenvolver algum conceito ofensivo. A gente tava muito focado em recuperar os atletas fisicamente, pra que eles estivessem prontos pro jogo, né, com nível físico bom, mas ao mesmo tempo a gente não consegue desenvolver uma ideia dentro de campo. Nesse período era muito complicado de desenvolver uma ideia. Então, a gente prezou muito ali pela recuperação deles, pelas conversas e ajustes estratégicos do jogo, pra que a gente tivesse equilíbrio no jogo e aí, dentro desse equilíbrio, a gente conseguisse encontrar confiança e liberdade pra desenvolver algumas dinâmicas ofensivas. Mas, como eu falei na minha primeira coletiva, essas ações, esses mecanismos de terminação de jogada no último terço do campo, isso são ações que têm que ser treinadas e demandam tempo, né? Então, assim como todos os comportamentos no jogo, é repetição, é repetir. É treina, você estimula o comportamento e repete, 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 até que isso se torne automático e aconteça com fluidez no jogo. O Vasco parece ter embalado no Brasileirão, né, gente? Bom momento para o técnico Rafael Paiva, ainda interino no cargo. Eu acho que a gente tá amadurecendo, né? Acho que a gente tá conseguindo controlar mais o jogo, acho que a gente tá conseguindo ter controle de tudo que a gente tem que fazer no jogo, né? Eu acho que passa muito pelo desenvolvimento dos atletas, né? E a nossa segurança é a confiança que a gente tá tendo aí. A gente tá fazendo as coisas acontecerem e a gente se sente mais sólido para realmente buscar a vitória o tempo todo. Acho que é isso que a gente tem falado ali com o grupo, a gente sempre vai jogar para tentar ganhar, a gente sabe que a gente vai sofrer nos jogos, né? A gente tá conseguindo se estruturar melhor e tá conseguindo elevar o nosso nível, né? Eu acho que passa muito por isso. A confiança aumenta, a solidez aumenta. Eu acho que são consequências aí do que a gente vem realmente mentalmente buscando também para o grupo. Acho que tudo isso vai fazendo diferença para a gente ficar mais forte, controlar melhor o jogo, saber sofrer. Eu acho que é muito em cima disso. É isso, é muito difícil jogar dois jogos na semana o tempo todo, né? É muito pesado. A gente conseguiu rodar um pouquinho o grupo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente tem usado com frequência cinco substituições também para tentar manter uma intensidade alta no jogo. E eu acho que a gente conseguiu levar aí muito por mérito de toda a comissão, da parte de performance, preparador físico. A gente teve poucas baixas nesse período, né? E eu acho que foi um trabalho em conjunto aí que está dando muito certo. A gente está conseguindo rodar, a gente tem colocado alguns meninos da base para a gente tentar manter o nível alto, né? Mas realmente é muito difícil manter todo mundo 100% com dois jogos na semana. Acho que agora, tendo essa pausa de uma semana, a gente consegue recuperar melhor os atletas. É isso, jogo importantíssimo para o Vasco.